Balança o dan-dan-dan, balança até cartalá, balança tanto que já balançou o meu coração. Balance mesmo o que é bom, leme até o leblon. E vai juntando um cunhado de gente que sofre com seu mandar, mas a gente vem devagar que é pra não se cansar. Vai caminhando, balançando sem parar. Balance os carrelos sem, balance também. Mas não tem, e se cair, vai caindo, caindo nos braços meus. Balance. 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 Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto